Vamos precisar desse molde que vai estar disponível nas minhas páginas do Instagram e Facebook Aqui eu já passei o molde aqui no EVA e vamos começar colando as orelhinhas Com uma caneta permanente eu vou fazer os olhinhos e vou colar o nariz E vou finalizar aqui o desenho do roxinho Lembrando que essa parte é bastante opcional, você vai desenhar aí do seu jeitinho E vamos colar também esse EVA branco na parte aqui da frente que é a barriguinha do coelhinho Vamos fazer esses pontinhos em volta de todo o coelhinho Aqui está finalizado e agora nós vamos unir essas duas partes de trás E para o fundo do porta bombom vamos colar o EVA da mesma cor E quero convidar também você a me seguir nas redes sociais Instagram e Facebook Artesanato Maria Figueiredo Após colar recorte o excesso e vamos colar também esse molde aqui do rabinho do coelho E aí é só colocar os docinhos que está pronto o porta bombom Colei também uma tirinha de EVA nessa parte de baixo do coelhinho verde E fiz também a chequina cor lilás E vejam que fofura que ficou, uma ideia bem fácil e rápida para fazer E tenho certeza que as crianças vão amar Vamos precisar dessa garrafa pet de 2 litros Somente essa parte do meio da garrafa E vamos dobrar a nossa garrafa conforme estou mostrando aqui para vocês Olha só Vamos dobrar A nossa pet ficará assim E agora nós vamos medir mais ou menos uns 4 centímetros E vamos dobrar essa parte de baixo, olha só Feito esse procedimento nós vamos dobrar agora essa parte de cima Para ficar do tamanho certinho da primeira parte que dobramos E a nossa garrafa pet ficará com esse formato E agora nós vamos medir novamente os 4 centímetros nessa lateral E vamos dobrar essa parte virando aqui para dentro, olha só Para formar aí o roxinho do coelhinho E vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado Após dobrar, modele o formato aí do roxinho do coelhinho e ficará desse jeito E para o fundo da caixinha vamos precisar de EVA Passamos a cola instantânea aqui diretamente nessa parte da garrafa e colamos no EVA Após colar, recorte o excesso E agora vamos precisar dessa tira de EVA para dar um acabamento E para a tampa da nossa caixinha vamos utilizar a própria garrafa pet E fazer a marcação no EVA utilizando um palito de churrasco Aí é só recortar E colei o EVA no papelão para dar firmeza aí na tampa da caixinha E agora nós vamos colar essa tira de EVA E para o acabamento nós vamos colar meia pérola Vou colar esse EVA branco nas orelhinhas e decorar com esse lacinho E com a caneta permanente nós vamos fazer o desenho no roxinho E aí é só colocar o chocolate e fazer feliz alguém que você ama Vamos precisar desse rolinho de papel higiênico e esse pedaço de EVA com glitter Vamos usar a cola instantânea para colar o EVA Mas você pode usar também a cola quente E se você ainda não me segue no Instagram e Facebook Quero convidar você a ver curtir e me seguir por lá também Artesanato Maria Figueiredo Me siga nas redes sociais E se você é novo aqui também Já se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades Recorte o excesso do EVA e finalize a colagem Recorte também essas sobras nessa parte de cima E na parte de baixo do rolinho E agora vamos dobrar a nossa embalagem Sempre começando nessa parte de trás que é a emenda do EVA E depois na frente E vamos fazer o mesmo procedimento desse outro lado E para decorar eu vou usar esse laço que eu já ensinei a fazer aqui no canal Vou colar na embalagem da Páscoa E vou finalizar essa decoração com essa tag de Feliz Páscoa E nessa embalagem você pode colocar bombom e presentear alguém especial E na parte de baixo do EVA e finalize a colagem E na parte de baixo do EVA E na parte de baixo do EVA E na parte de baixo do EVA